Deixa um like e um abraço para todos que inscreveram no canal. Estamos aqui em Itapura. Aqui será, em que lugar é esse? Esse é o lugar que todo mundo aqui de Itapura dá uma subida. A gente vê no Salmo 90 que a idade do homem é 70, 80 anos. A gente vê que todas as coisas passam e a gente também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Mas a gente tem de pegar e fazer a vontade de Deus. Uma das vontades é pregar as boas novas, falar com as pessoas que a gente encontra. Aqui é o lugar que a pessoa... Uma casa aí, está vendo? Que casa seria essa? Aqui é a casa que a pessoa fica depositada há anos de morrer. E depois, aqui ó, nós vamos ver aqui ó, que hoje é sinal de tristeza, de choro. Mas muito em breve é lugar de alegria. Aqui é o cemitério de Itapura. Acho que nunca ninguém me apresentou isso, mas nós estamos vendo aqui. Realmente, aqui é a paz, né? Porque os mortos não estão constos de nada. Aqui você pode vir de dia, de noite, qualquer hora, que não vai afetar você em nada. Porque Eclesiastes fala que os mortos não estão constos de nada. Agora nós sabemos que muito em breve vai ter uma grande tribulação e vai ter o Amagedão. Depois do Amagedão, vai escapar uma grande multidão que nenhum homem pode contar. Nessa grande multidão vai fazer da terra um paraíso. E depois as pessoas, igual a Atos 24 e 15, fala que as pessoas que estão no túmulo, que for justa e injusta, a pessoa é inícua, a pessoa é mal feitosa, igual o Salmo 1, 5, 4, não vai sair. Mas justo e injusto sairá daqui. Então, vale a pena a gente durante 70, 80 anos, se alguém passar, tem gente que passa. Mas a gente vê aqui, no passado sim, Adão 930 anos, Gênesis 5, 5, Noé 950, Matosalém 969, Enoque 365. Mas hoje não é possível a gente viver tantos anos. Bom, a gente vê que tudo passa e tudo vai passar. Mas se a gente fazer a vontade de Deus, terá a chance da ressurreição. E ela fala em João 11 e também em João 5. E outros textos falando que Deus vai acabar com a morte para sempre. Por exemplo, Isaías 25, 8, fala que Deus vai tragar essa morte. Lá em Apocalipse 21, 3 e 4, fala que Deus vai acabar com a morte. Acabando com a morte, a pessoa vai viver para sempre. Para sempre. Não teremos também a possibilidade de ser igual a Jeová, Jesus Cristo, 144 mil. Feliz daqueles que foram da primeira ressurreição, né? Mas a gente pode viver para sempre. Se pecar, se fazer coisa errada, não vai ter de ser destruído mesmo, né? Mas aqui muitas pessoas, quer novo, quer velho, já foi para os túmulos. Não tem idade de falar 70, 80. Antigamente falavam que a idade do cão, cada ano que passava era 7 anos, porque ele morria com 10 anos, né? Agora não. Agora o cão ficou mais, com mais idade por causa da ração, agora diminuiu essa idade. Cada ano é 5, porque ele vive até os 14, 15 ou então dá para diminuir essa idade cada ano para dar a idade do homem. Aqui, cemitério, quando eu vim para cá, esse cemitério só tinha esse lado aqui e ainda não estava cheio. Faz 20 anos. Lá uma manhada aqui, começou aquele túmulo lá, que a pessoa foi atropelar na avenida com dois e com três papagaio. E aí depois, olha quanto que aumentou aqui. Tem até coração de pedra aqui no meio do cemitério. Foi aqui que eu gravei aquela rolinha lá. Isso. Então quando eu vim para Itapura, aqui é um bom lugar para a gente estar. Não tem atrapalho, não tem nada. Só passaram encantando. Ninguém incomoda ninguém. Aí, olha. E as pessoas aqui, está morta, está dormindo. Não foi para lugar nenhum. Não foi para o inferno. Não foi para o céu. A Bíblia fala assim que eles estão guardando a ressurreição. Então a ressurreição vai ser muito em breve. Que filme é esse que eu fiz, né? Mas talvez alguém queria essa informação. Quiser mais informação sobre isso, só falar qualquer testemunha em Jeová.